Agora me fale o que realmente o Kudê falou com vocês naquele dia do vestiário. Abraços. Eu até agradeço, agradeço de coração, que Deus abençoe. Só que assim, eu não sou um atleta que gosta de estar em evidência por algo que chame a atenção sem ser futebol. Futebol que eu digo de coisas positivas, nada de polêmica, de coisas que não venha acrescentar na minha vida. Então, acho que não tem necessidade. Essas coisas ficam com os diretores, eles já falaram, eles já se resolveram. Está o Filipão hoje, é o nosso técnico, o Kudê está em outro clube, o Kudê está internacional. Então, acho que não é válido e nem tem necessidade de eu soltar qualquer comentário que venha prejudicar a minha pessoa e nem a pessoa do Kudê, do clube, enfim. Então, acho que não é válido e nem a pessoa do Kudê, do clube, enfim.